Oi, oi meu povo, tudo bom com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje, gente, eu vou vlogar um pouco do meu dia pra vocês, então se você quiser conferir, é só continuar assistindo esse vídeo. Antes de ir pra academia, gente, eu vou mostrar pra vocês as comprinhas que eu fiz na Shopee, pedi três calças leves, ó, num precinho muito bom, e peguei cinco pares de meia. É, você vai me ajudar a abrir? Abre essa pra mostrar. Ó, gente, peguei essa daqui, todas tamanho S, são todas do mesmo modelo, só mudam as mesmas cores. Ó, essa daqui cinza. É tudo gris, é tudo gris. Olha que linda, gente. Vou deixar o link de tudo na descrição do vídeo, tá, gente? Essa daqui foi tamanho S, vou deixar a foto aqui do lado de como está lá no site. Peguei essa daqui marronzinha, também tamanho S. Olha que linda, gente. Elas esticam muito bem. Vou postar um rios lá no meu Instagram. Se você ainda não me segue, segue lá e é arroba com a EMAI. E por último, essa daqui na cor Vinho. São todas do mesmo modelinho, gente, eu achei que vestiu super bem e não ficou nada transparente. Vou deixar o link delas aqui na descrição do vídeo. Peguei cinco pares de meia, gente, por apenas R$1,90. Olha só que lindas essas meias aqui. Estica bastante, eu gostei muito da qualidade. Eu peguei essa daqui, essa aqui marronzinha e peguei essa daqui também, ó. A gente já está abrindo tudo aqui. Essa daqui e por último essa aqui. E essa aqui. Olha, gente, coloquei aqui na câmera traseira para mostrar melhor para vocês. Aqui está a cinza, a marronzinha e a Vinho. E aqui os cinco pares de meia, gente. Eu amei. Vou estar deixando o link dos produtos aqui na descrição do vídeo. E estamos prontas para ir para a academia, ó. Minha irmã também colocou ali a calça leg. A Ravizinho já tomou banho, né, filho? Gente, acabou de chegar três pacotões de recebidos da Xen. Já comentem aqui se vocês querem o vídeo abrindo esses pacotes. Né, Vivi? Ó. Fala, deixa o like. Deixa o like. Já chegamos na academia, gente. Na verdade, já estamos terminando o treino. Ai, estou morta. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Cheguei da academia, gente. Cheguei da academia. Já tomei meu banho. Agora nós vamos ir se arrumar para comemorar o aniversário do papai, né, Vivi? Aniversário do papai. E quando chegar lá, vamos chamar para vocês. E estamos aqui no restaurante japonês. A vizinha já está brincando. Tô aguardando o pedido. Quando chegar eu mostro pra vocês. Vai, descorrega. Vai. Vai, desce. Cadê o escorrega aqui, ó? Tá papando, Vivi? Comendo as frutinhas? Qual é o nome dessa fruta, Vivi? É a aba. Isso. Vai. Conta parabéns, papai. Parabéns pra você. Parabéns pra você. Parabéns pra querida. 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 gente, e acabou de chegar a minha ring light nova eu já tava até abrindo aqui o saco e lembrei gente, que eu tava vlogando então vou mostrar pra vocês, ó comprei essa ring light de 46 centímetros vai iluminar bem mais do que a que eu tinha vou mostrar pra vocês a minha antiga ring light, vou montar ela aqui agora e vou mostrar pra vocês ó, essa vem com controle e três suportes de celular o pipé dela é de dois metros ó, já montei aqui pra ver como que fica e vou mostrar ela agora ligada pra vocês olhem só gente, o tamanhão dela acho que ilumina muito bem atrás ela é assim, ó tem a opção de ligar e desligar ela vem com esse cabo aqui, pra já encaixar na tomada a outra minha não era assim, a outra era o cabo USB, tinha que conectar na fonte, aí essa já tem a opção de ligar aqui e de regular na tomada ai gente, já tô ansiosa pra estrear essa belezinha olhem o tamanho ó gente, coloquei aqui na tomada e vou ligar aqui atrás pra mostrar pra vocês ó e ela você pode controlar no controlezinho remoto mudar a cor neutro, quente e a branquinha que é a que eu mais gosto de usar como tá batendo a luz do dia não dá pra vocês verem muita diferença mas ela ilumina bem mais do que a minha ring light antiga ó, essa daqui é a minha antiga olha o tamanhozinho dela perto da outra e ela tinha o controlezinho já embutido nela, ó ó, tá vendo? essa tinha um controle pequenininho essa outra grande já vem com controle individual nem se compara gente ó ai, tá apaixonada gente aí ela só não veio com o ela só não veio com a pilha palito eu comprei coloquei ó, aí pra trocar a intensidade da cor e aqui é pra aumentar ou pra diminuir ó, ligada e desligada tá vendo a diferença? e aqui ela já ligou numa intensidade mais fraca e você pode controlar num controlezinho a potência dela muito top dia seguinte por aqui gente fiz minhas unhas e agora eu vou me arrumar junto com vocês pra ir no chá de lingerie de uma amiga minha da época da escola gente tô muito empolgada pra ir então eu vou fazer uma maquiagem aqui nem sei gente o que eu vou fazer mas vou deixar acelerado aí e vou tentar gravar um pouquinho pra vocês e vou deixar Amém. 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 Make pronta, gente. Agora eu vou só passar um olhinho no meu cabelo, que eu finalizei ontem. Passar um pouquinho de água, só pra tirar esse frizz aqui de cima. E vou aplicar esse óleo reparador aqui da Salon Line. E agora, gente, vamos escolher o look. Eu acho que eu vou com o vestido, mas eu vou mostrar pra vocês ainda. Calma aí. Estou pensando em ir com esse vestido aqui, ó. Que eu ainda não usei ele. Só fiz um vídeo pro Instagram. Coloquei o vestido, gente. Depois eu vou mostrar no espelho pra vocês, ó. E esse é o resultado da maquiagem. E agora eu vou colocar os acessórios. E já eu mostro pra vocês o look final. Tô prontinha, gente. Agora eu vou arrumar o rabizinho e partir. Vou chamar o Uber pra gente ir. E estamos prontinhos, gente. Ó, o rabizinho tá pronto. Eu também já estou prontinha. Olha, filho, dá um sorrisão. Que lindo! Já pedi o Uber. Quando chegar lá eu mostro mais pra vocês. Que lindo que você tá, filho! Vermelho! Vamos lá! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um beijo, fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Tchau.